Eu não vou levar 80 aqui do que vocês, seus 130 de bosta. Não fala, não, não. Estou maluindo, doido. Deixa o espaço aí atrás. Os caras estão abrindo, eles vão sair. Eles estão puxando a gente por aqui, está atrapalhando eles. Oh, é melhor. Enem, eles estão com medo, enem. Eu vou começar a botar mato e vamos tocar a valanche lá no norte. Mágico a norte esquerda, mágico a norte esquerda, mágico a na esquerda, cara. Médio de uma, vamos mexer. Pronto, pronto. Segura a valanche lá, segura a valanche lá. As fontes, as fontes tá com uma escala à esquerda. As fontes lá inteira a rua. Isso, vai lá. A valanche lá, vai avalanchando. Vai avalanchando, frente norte, olhe o cú. Frente norte, isso. Vai avalanchando lá, vai avalanchando. Vai avalanchando, preenche você, bebezão. Vai avalanchando. Vai e preenche aí, cara. Reche aqui de doido. Se植onha aqui, cara. Preenche a valanche lá, mais boa na esquerda, mais boa na esquerda. Avalanche lá, continua avalanchando. Oh, Nenê, que nem? Continua avalanchando, continua avalanchando, continua avalanchando, Quem tá DP, ataca eles, galera. Caralho. O cara tá tomando esse dedo. Por que você não bota ele? Eu botei ele, velho. Não bota porque tem visão das diagonais, cara. Eu tenho muita visão ali, mano. Ali tá muito ruim, Neném. Muito ruim não, caralho. É três visões de... Ô, time, sai do PZ. A gente tá pro time do PZ, cara. Não me botaram. Drew Fox, você traz com o barco da direita. Deixa o espaço aí. Arrancha pro nosso, matar o Panic Mec. Arrancha a porta, matar o Panic Mec. Tem gol com medo ali do... Olha lá, o roda dele. Tá com medo, tá com medo. Tá com medo, tá com medo, tá com medo, tá com medo. Ah, não, eu ia puxar ele. Chuta ele. Grave, grave. Chutei, chutei, chutei. Ah, não, vi, não. Grave, sai, Grisão. Grave, sai. Chutei, chutei, chutei. Pega, pega. Pega, entra, galera. Entra. Entra. Porta, que são. Não, não tava aguentando não, filho. Quem tá pedindo pra atacar avalanche? Quem tá pedindo pra atacar avalanche? Quem tá pedindo pra atacar avalanche? Tá doido? Quem tá pedindo pra atacar avalanche? Alguém escutou o avalanche? Pô, tá cheio de buraco no filme aí, velho. Tá, mano. Isso daí, cara. Isso aí, sinta. Pronto, só pra cá. Só pra pincar. Tá, tá. Mas, pô, mas, pô. Só trocar. Se eu passar pro nosso aí, eu tô doido ou má, velho, meu filho. Paz. Olha, ele tá aí que ele não vai... Distrativo do nosso corpo, por causa. Vem, né? Vem, Guizão. Mais três. Mais três. Mais três. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Vem pra minha frente, mano. Vem pra minha frente, mano. Eu, Anícola, aqui, de escola, são dois. Que tem... Eles estão deixando... Vai dar tempo pra mim pra passar. Só pra um momento eu vou ficar aqui em cima, não me importa. Volta, ô Leuco, volta. Tô aguentando, tô aguentando, tô aguentando. Volta, volta. Volta, volta. Pega os animais, solta. Volta, volta. Volta, volta. Me volta, me volta. Volta, me volta. Volta, me volta. Volta, me volta. Ousado, ousado. Boa, boa, boa. É de dois. Vem, é de dois. É de dois. Leva 150, tá no barco. Me volta. Mais quatro. Mais quatro. Mais quatro. Sai no meio, mais quatro. Mais quatro. Taca, mais quatro. Corre, taca, mais quatro. Desculpa. Sai no meio, papai. Peraí, cala a boca, meu. Cala a boca agora, gente. Filha, capu. Cala a boca. Mas tô cansado do que você tá falando. Valeu, rapaz. Pato, roubo, deve ir. Se tiver alguém tomando esse... É meu, 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 meu. Corta, corta, mais quatro. Mais quatro. Meu Deus. Anícola, sai. Vai olhar aqui, Anícola, volta. Vai, vai, volta. É só ficar. Anqui não vai ter medo. Volta daí, Anqui. Volta um sur. Anqui não é sempre pouco, pô. Mais cor, mais cor, mais cor. Corta, mais cor. Mais cor. Caralho, corta, corta, corta. Só se botar nós, só se botar nós. Só se botar nós. Vem, vem, vem. Tirar anossauro. Pega o tiranossauro, rec. Pega o tiranossauro, rec. Pega o tiranossauro. Tirar anossauro, tirar anossauro. Isso foi... Tirar anossauro, tiram anossauro. Foi. Swim XD, Swim XD. Panic Mac, Panic Mac, Panic Mac. Cala a boca, Panic Mac, Panic Mac. Isso, porra, é massacre, caralho. Isso, caralho, é massacre, porra. Bora, porra, cara. Aqui vai ser o seguinte. Não, escuta só. Aqui vai ser o seguinte. Eles já estão no morador. Eu quero que você faça isso. Isso, isso, isso. Não, não pode pegar a esquerda. É daí, pira. Luquinha, você tem que só explodir? Para, tem. Tem. Meu Deus. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Volta, volta, volta. Volta, volta. Vê só. Aqui vai ser o seguinte. Aqui vai ser o seguinte. Se tem nego do nosso filho, morrer. Se tem nego do nosso filho, morrer. Eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não. Cara, você tá precisando escutar o cara que tá jogando o cara que tá jogando o cara. Ah, cala a boca, pra tu voo. Eu não vou falar mais, não, mano. Ah, vou traçar o 22, hein? Cara, fala aí, mano. Muito channel, hein? Eu vou me cansar de você. Vai pro sul, volta. Vou pegar mais pro wall, velho. Eu tô com oito mais pro wall, velho. Aqui a gente, aqui a gente não pode pegar o seu pé aqui, não pode não. Vai no seu pé. Escuta o sol. Bota pro sul. Bota pro sul. Bota, não, velho. Volta, mano. Aqui. Seu pé, não, eu desejo ir pro sul. Logo, ele pegou, aliado. Ah, não, eu peguei. Nenê, eles estão já rezando pra dar high kick, viu? Tá, deixa eles dar high kick aqui no meio do bonde. Velocito, ela foi inteira. Cara, olha só. Escuta só. Escuta só. Não, não. Fala a boca agora. Deixa eu falar uma coisa. Deixa o nenê falar. Deixa eu falar. Não, vai vir por trás. Não, vai vir por trás, né? Uma vez, só. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Escuta só. Vai pro sul, cara. Vai pro sul. Vai pro sul. Vai pro sul. Aqui é nosso amizão. Aqui é nosso amizão. Vai pro sul, caralho. É, cara. Se eles estão botando no guizão, vai botar no guizão. Ele vem, Fernandes. Vou botar aqui pra ele ver, velho. Se eles estão botando, se eles estão matando no guizão, dá automovida, automovida todo mundo. Se eles estão batendo no guizão, SD, boom, SD no guizão, quem tá em volta vai botar. Quem mata é quem tá atrás. Quem mata é quem tá atrás. Eu dei um beijo no desse Gonçalves ali. Cara, vem. Quem tu bate, me fez um jogar mais volta. É, eu tô batendo no pg. Trape em um pg. Trape em um pg. Anico, dá um lugar e bate dois, amigo. Tem um pg. Ô, Roxy, o que é que você tá fazendo dentro do barco aí, velho? Trape os assuntem ali, eu não tava atrapando, velho. E esse telefone aí? É, meu, meu. E aí, rapida, rapida. O time, ei. O time que tá no sul preenche os spots pra ele não ficar atacando MW, cara. Que pra frente. Tá, tá, tá. Alô. O mesmo esquema. O mesmo esquema. Prente, norte. Prente, norte. Agora é só segurar. Vai, vai. Segura não, tira nossa hora. Isso, agora é só o lance pro norte. Não, tira a rua, tira a rua pro norte. Volta, Vox. Volta, 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 Volta. Volta, Volta, Volta. Volta, Vox. Tá, mas 준� tuition. Destrói no Jimmy e volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Ei! Pularam, deram high kick Perna, desnake Deu high kick, deram high kick Panic Mac, Panic Mac Morreu Isso Vai pro sul, vai pro sul Anda sul, anda sul, anda sul Anda sul, Cortez Anda sul, vai sul, Jimmy Jimmy, Jimmy, que vai matar o cara aqui Caralho, mano, meu Deus Não dá, não dá Não dá o quê, Jimmy? Não dá o quê, Jimmy? Acorda, moleque Porra Ouçado, ouçado, ouçado Caralho Vai tomar no olho do cu, Jimmy, acorda aqui Volta o time aí Volta, volta, Zé, volta Calix sobe, Calix sobe, usa a Stroy, usa a Stroy, usa a Stroy, usa a Stroy Calix sobe, Calix sobe Canix sobe, Calix sobe, isso Caso Murca, Murca Agora, Murca Bota o Neném, Bota o Neném, Bota o Neném, Bota o Neném Bota o Neném, Bota o Neném Isso. Isso. Do Fox. Sai, Perfect Flow. Sai, Perfect Flow. Entra, não tem como. A gente está sem espaço. Lucão, Lucão. Vai norte. Continua, Lucão. Continuando no Fox. Onçado Macabro, onçado Macabro! Lucão, Lucão, Lucão. Mata o Lucão, Lucão. Mata o Lucão, Lucão. Tá lá, Lucão, Lucão, Lucão. Lucão, 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 Lucão. Pega o Lucão, pega o Lucão. Para de火 de uma potagem. Osado macabro, isso, osado macabro. E porra, mas abre isso. Forra, caralho. Anda, adicional de carne, filha da puta. Drufox, 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 isso, porra. Suirandite, Suirandite, vai Andrador, Rafael. Maica Verão, Maica Verão, Maica Verão. Maica Verão, Maica Verão. Foi. Pipo de Snake, Pipo de Snake. Isso, a fruta rodilha. Isso. Anda, só anda. Meu Deus, que massacre. O Peião. Vai se fuder, vai ter a festa aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu irmão, o Pei 3, leve e meio. Da onde? Tem Zuinandix e tem outro. Tem Zuinandix e tem outro. O Pei Nandix está correndo. Está correndo. Está correndo para a gente segurar. O Pei Nandix está correndo para a gente segurar. Ó, na esquerda aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Meu time. Não, não. O time fica aqui. O time fica aqui. Eu estou. Amei, viagra, viagra. Deixei a bolada. Eu vou segurar aqui. Aqui, eu te vou ver com o viagra. Deixa a bolada. Gordão, Gordão. Escuta só. Escuta só. Escuta só. Eu vou do André. Eu vou do André. Aqui, bordão o One aqui. Se vocês não estão me segurar, não. Tô voltando, tô voltando, mano. Mano, ao invés de passar um cara que tá aí bem... A NENÉ! 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 Tamo indo! A NENÉ! Ninguém desce! Sai Mad Tropical Sai Mad Tropical Não dá uma... Pode deixar em cima, hein? Não desce, gente! Puxa ele na esquerda! Não desce! Não desce! Puxa ele na esquerda! Fui eu, cara! Para, sai! Fica dando pz nele! 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 DRAGON! ESCADÃO DRAGON! Tô chegando! Cadê o King Drizzy? Aqui, ESCADÃO DRAGON! É CEMITÉRIO! É CEMITÉRIO! Eu também! FICADÃO DRAGON! FICADÃO DRAGON! FICADÃO DRAGON! FICADÃO DRAGON! FICADÃO DRAGON! Vem tá! Para de pz nele! FICADÃO DRAGON! FICADÃO DRAGON! A PEÇÃO DRAGON! OUVEM! Gente, ouve! Escada, cemitério! Escada, cemitério! Vem quem tem portão Taco é o Durateston Vem Green Ripper King Drizzy King Drizzy Não é Alguém morreu King Drizzy morreu King Drizzy morreu Presta atenção rapidão Volta todo mundo pro barco Já batamos todo mundo Todo mundo barco